Bom, ligado. Obrigado. Então, estão todos ouvindo? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria tomar aqui alguns acontecimentos da semana como pretexto para abordar alguns temas que já são mais ou menos costumeiros, nossos a respeito da linguagem, especialmente do Estado, do idioma brasileiro. Então, nós sabemos que todos os seres humanos usam a língua geral, quer dizer, a língua que é do seu país, a língua que é comum a todos os membros da sua sociedade. E dentro dessa linguagem existem várias linguagens setoriais especializadas. Existem, por exemplo, gírias, existem variações regionais, existem dialetos e existem terminologias científicas, terminologias técnicas científicas que são usadas para uma profissão especializada. O problema é que se a pessoa não tem o domínio da língua geral e ela começa a aprender a língua especializada antes de ter uma espécie de maturidade linguística, o efeito disso é uma coisa absolutamente desastrosa. E eu tenho a impressão, eu não posso provar, mas eu tenho a impressão, de que isso no Brasil se tornou uma coisa endêmica. E eu quero sempre advertir e voltar a advertir aos meus alunos que o domínio do idioma é a coisa básica. Aqui nos Estados Unidos eles falam dos três R's, Reading, Writing, Arithmetics. Mas, na verdade, o ler e escrever é muito anterior a qualquer aritmética que você possa imaginar. Você imagina como seria ensinar contas a uma criança que não sabe falar ainda. É absolutamente impossível. Quer dizer, então, o desenvolvimento de qualquer habilidade matemática, por elementar que seja, pressupõe já um amplo domínio da linguagem. Também existe a experiência, essa é mundialmente comprovada, de que as crianças bilíngues ou trilíngues rendem muito mais na escola e são, de modo geral, mais inteligentes, justamente porque pegam desde pequenos o senso, vamos dizer, das nuances diferentes que as palavras têm em idiomas diferentes. Quer dizer, nunca as palavras correspondem exatamente e elas não aprendem, se acostumando com essas transições e mutações e quando não acertam dizer uma coisa numa língua, apela para outra e isso dá uma flexibilidade intelectual muito grande. Mas, acontece, no Brasil nós sabemos que a nossa língua está em crise faz muitos anos. Já assinalei, é a única língua que perdeu duas pessoas verbais, a segunda pessoa do singular e do plural. Isso não aconteceu em língua nenhuma do mundo. Eu já procurei para ver se tem outros casos, desconheço. Isso, evidentemente, cria dificuldades de comunicação terríveis. Eu me lembro até que o Paulo Francis, quando ele escrevia sua, ele põe entre parentes, his or yours, para definir se era sua da terceira pessoa ou da segunda. Então, você tem que apelar uma outra língua, já que a sua não está resolvendo o problema. Na construção de frases longas, ele escreve dificuldades tremendas. Eu já tentei reintroduzir a segunda pessoa, mas isso já se tornou tão distante do uso comum, que acaba soando muito estranho. E isso vai ter que ser feito mais dia, menos dia, mas eu não sei como. Então, não só a língua está em decomposição, mas você tem ainda, se mistura isso, dois outros fenômenos. O primeiro deles é o que o pessoal está chamando de inteligência coletiva. Tem um autor chamado Pierre Lévy, que ele estuda muito essa questão da internet e das redes sociais, e ele diz que está se formando com uma inteligência coletiva, que será, então, a base da futura democracia participativa. Mas o que é uma inteligência coletiva? Quer dizer, é um monte de gente falando ao mesmo tempo, e o conjunto leva a certas conclusões gerais, ou a certa repetição de certos esquemas de pensamento, e isso vigora como sendo a opinião pública, só que tem um problema, isso funciona na base da total neutralização da inteligência individual. Porque cada um só contribui com um pedacinho, ninguém entende o todo, e o todo fica incumbido de entender as partes. Eu já dei aqui o exemplo para você de até que ponto isso pode ser desastroso. Se você dá uma aula e você tem 30 alunos, é possível que 29 não entendam e um entenda. Mas, ou seja, um indivíduo entendeu, mas a classe não entendeu. Vejam se o contrário é possível. A classe entendeu, mas nenhum entendeu. É impossível, né? Isso quer dizer que o exercício da inteligência é uma propriedade dos indivíduos, e não da coletividade. Você fala em inteligência coletiva, quaisquer que sejam os meios técnicos em que você se apoia para criar esse conceito, ele será sempre, vamos dizer, um conceito mitonímico. Ele não é uma descrição de uma entidade existente, ele é uma impressão criada por uma confluência de discursos individuais. Por outro lado, nós enfrentamos hoje, quer dizer, é muito interessante você ler o livro do Pierre Lévy, que é uma inteligência coletiva, e você ler este aqui, James Barrett, Our Final Invention, mais ou menos juntos. O que este Barrett descreve é uma situação, é uma situação catastrófica, na qual, realmente, os computadores escaparão a todo o controle humano, muito dentro em breve, que já estão escapando. Por quê? Se você, conforme a programação que o computador receba, ele é capaz de ter comportamentos imprevistos, quer dizer, dentro de uma combinatória infinita, ilimitada, está certo? você não pode prever o comportamento dele. E na medida em que decisões de ordem administrativa, bancária, legal, etc, etc, são passadas para os computadores, será impossível você vencê-los. E, mesmo o indivíduo que programou o computador, que foi o primeiro na série, ele não terá controle sobre o que vem em seguida. Também já comentei aqui, o fato de que os computadores podem fazer cálculos tão complexos e tão longos que nenhum ser humano pode verificá-los. Ou seja, você confiar na conclusão do computador será um ato de fé. Confiar ou desconfiar? Quer dizer, escapa totalmente a qualquer controle humano. Isso já está acontecendo. Isso houve uma discussão na revista inglesa, Prospect, a isso respeito. E é realmente uma coisa atemorizante. Por outro lado, na medida em que edifícios inteiros de leis, decretos e regulamentos se incorporam num computador, o computador pode, naturalmente, tomar decisões legais por si mesmo. E ficará muito difícil você discutir com ele. Isso quer dizer que hoje nós já enfrentamos, esse problema do Customer Service. Você liga para o Customer Service, Serviço de Atendimento ao Cliente, e você não consegue falar com o ser humano. Você não chega lá. E o computador foi programado para isso. Quer dizer, para reduzir a quantidade pessoal necessária. Então, você tem ali um funcionário, certo? E um gigantesco programa de computador que responde a todo mundo. Então, naturalmente, as pessoas levantam o problema da inteligência dos computadores. E, quando se discute isso, está se definindo a inteligência apenas com a capacidade de operar segundo certas pautas lógicas. Quer dizer, você tem um programa, um série de regras, e o raciocínio seguirá por via automática ou mecânica até as suas conclusões. E, evidentemente, essa é uma das funções da inteligência. Porém, pensem assim, o computador não tem responsabilidade moral, ele não tem responsabilidade penal, e ele não tem consciência moral. Quer dizer, o computador não pode ter uma crise de arrependimento, por exemplo. Se ele cometer um crime, ele pode até anotar que é um crime, mas você não vai poder processá-lo, e ele não vai poder responder perante ninguém. Então, a pergunta é a seguinte. Não há aí uma confusão entre o que era uma inteligência e o que são apenas funções ou mecanismos a serviço da inteligência? Para mim, me parece claro que sim. Mas ainda, esse conceito da inteligência apenas reduzido aos seus elementos operacionais, ele não serve só para os computadores, ele é usado hoje na educação. A ideia das pessoas é desenvolver habilidades cada vez maiores, e, se possível, acoplar cérebros humanos a um computador para que o cérebro possa funcionar com a sua capacidade máxima. Então, você imagina o que seria uma geração de pessoas cujas decisões fundamentais são tomadas em associação com o computador, e no qual a ideia da responsabilidade moral e a própria ideia da consciência foram praticamente abolidas. Então, nós falamos de abolição da consciência humana, não é nenhum exagero a essa altura, mas não é realmente uma abolição, porque por cima de toda essa situação social, sempre você vai ter uma elite que foi educada pelos cânones antigos e que sabe mais ou menos o que está fazendo. com essas coisas se passa exatamente o que se passa com o fenômeno do patriarcalismo que eu mencionei num artigo há tempos atrás, onde tem muitas pessoas, sobretudo cristãs, que estão escandalizadas com a destruição da família, que passam para a defesa da família, mas na verdade não se trata de destruição da família em como instituição, mas se trata da destruição de algumas famílias, não das famílias, dos dirigentes do processo. Se você vê todas as grandes famílias milionárias e de gente de poder político, tanto os grandes banqueiros internacionais quanto os potentados de países comunistas, todos conservam a sua família segundo um cânone estritamente patriarcal. Se você viaja para Romênia ou para Polônia, você vê que os netos ou bisnetos dos antigos dirigentes comunistas estão ou no poder ou voltando ao poder. Do mesmo modo, você não vai ver nenhum Rockefeller, nenhum Warburg dissolvendo a sua família e querendo casamentos gays lá dentro e não vão aceitar isso de maneira alguma porque a família é um dos instrumentos de ação ao longo do tempo. A continuidade familiar, projetos de longo prazo exigem a continuidade da conexão entre os agentes. Então você tem que passar de um para o outro, passar de uma geração para a outra. se não há essa continuidade, a geração se esgota, a ação se esgota no prazo da existência, do prazo da existência útil do seu agente individual, então é de curto prazo. Pensa assim, quando você chega a poder fazer planos de grande envergadura para a sociedade humana, para a política, isso é quantos anos você tem? 40, 50 no mínimo. Em geral é mais, 60, 70. Os homens que mandam são homens de 60, 70. Então ele não vai ter muito tempo para ver o plano dele se desenrolar, então ele necessita da continuidade. Essa continuidade só pode ser assegurada um número limitado de meios pelos quais o ser humano pode assegurar a continuidade da ação histórica. Uma delas seria, por exemplo, sociedade iniciática ou mística, que você, pelos rituais, você vai comprometendo a pessoa a continuar com aquela atividade. Uma sonaria um exemplo. Um outro meio seria, vamos dizer, uma tradição religiosa, onde as pessoas são formadas de acordo com os mesmos cânones morais. e rituais ao longo dos tempos e que mais ou menos isso não funciona tão bem quanto uma sociedade secreta, mas funciona também. Porém, o meio mais eficaz é a continuidade familiar ou dinástica. Se você observar, vamos dizer, as famílias nobres que mandavam na Europa 300 anos atrás, no tempo que você tinha monarquia absoluta, são essas famílias que ainda mandam. Por quê? Pelo simples fato de que são famílias e elas são capazes então de ter uma ação contínua ao longo dos tempos. Se você investigar a história da família Rothschild, por exemplo, ou o Rockefeller aqui nos Estados Unidos, você verá essa continuidade de uma maneira muito nítida. Então, não é que essas pessoas tenham algo contra a instituição da família. não, elas têm contra que certas pessoas tenham famílias, não querem que certas pessoas tenham famílias, necessitam transformar a sociedade humana numa massa de átomos soltos, coeridos tão somente pela instituição estatal e pelos regulamentos dessas grandes corporações. Graças a esse fenômeno, você vê que a ideia da democracia moderna, ela nasce como a contradição constitutiva. ela, por um lado, ela diz, vou abolir antigos privilégios e na linha seguinte diz, vou assegurar o direito de reunião e associação. É preciso ser um verdadeiro rumento para não perceber que esses dois objetivos são antagônicos. E, no entanto, o pessoal da Revolução Francesa os proclamava assim como se estivesse falando a coisa mais óbvia do mundo. Por quê? Todos os antigos privilégios nasceram do direito de reunião e associação. pessoas que se juntaram para determinados fins obtiveram determinados resultados e, com isto, asseguraram um patrimônio e meios de ação e um poder e isso acaba se consolidando em direitos. Por exemplo, os direitos corporativos, os direitos regionais, os direitos das várias instituições, etc. E constituem, então, poderes intermediários. Quer dizer, entre o cidadão comum e o governo, você tem uma série de instâncias intermediárias. Você tem a igreja, você tem as corporações, você tem os governos regionais, você tem as grandes fortunas, os proprietários rurais, etc. Ou seja, é uma sociedade complexa feita de muitos poderes que todos eles nasceram do direito de reunião e associação. Por quê? Porque ninguém se torna poderoso sozinho. Seria muito engraçado o cara fazer uma máfia de um só. Ele cria uma máfia, mas o único membro dela sou eu mesmo. O que eu posso fazer com isso? Absolutamente nada. Esses casos, por exemplo, de essas organizações feminosas, elas dão um exemplo muito claro de até que ponto o poder depende da associação. A associação tem que ser tão estrita que a deslealdade se torna impossível. Como o Rio de Janeiro, você desobedece lá o Comando de Janeiro, o São Paulo desobedece o PCC, eles te queimam numa pilha de pneu para você ficar reconhecível. Então, você não pode desobedecer de maneira alguma. E essa obediência, o que é? É a associação. São elos de lealdade e de compromisso. Então, acontece que você desfaz os antigos privilégios, então você dissolve os poderes intermediários, você toma os bens da igreja, você dissolve as corporações, você tira as propriedades dos nobres, etc, etc. Então, o que que se fez? Só existe dois andares agora. Existe o poder, que é o governo poder central, e existe uma massa de átomos soltos que não estão coeridos nem protegidos por nenhuma associação. E ao mesmo tempo, você diz, eu vou assegurar o direito de reunião e associação. Ou seja, você nivela tudo, acabaram todas as associações, e agora vocês se reúnem para criar novas. Mas acontece que estas novas, elas vão ter que surgir do nada e elas vão ter que competir com um poder enormemente mais poderoso que é o do governo central. Então, esse direito de associação se transforma em uma balela. E esse é um problema constitutivo das democracias. E eu não sei, ninguém sabe como resolver esta coisa, e aliás, até o número de pessoas que perceberam este problema é reduzido. com esta coisa da inteligência coletiva se passa o mesmo problema, a mesma contradição que nós temos entre a dissolução dos privilégios e o direito de associação. ou seja, você quer criar novas redes de comunicação de que todo mundo possa participar e você tem então o senso de que você está tomando parte nas decisões coletivas e que você está, por assim dizer, exercendo a democracia direta, portanto, já não é a democracia representativa, na democracia representativa você elege um sujeito e daí, para a gente, ele tem um controle relativamente tênue sobre a pessoa, você bota lá um deputado, senador, você pode até tentar controlá-lo, o controle aqui nos Estados Unidos é muito mais eficiente do que no Brasil, mas mesmo assim, depois que você votou no sujeito e você se arrependeu porque ele está fazendo coisa rada, quanto tempo leva para tirá-lo de lá? Aqui existe o chamado recall, quer dizer, você votou no cara, elegeu, mas se um certo número de eleitores pedir, o cara é chamado de volta. Mesmo assim, mesmo com essa instituição do recall, o negócio é complicado. Se você perguntasse quantos fulanos investidos de cargos eletivos sofreram um recall durante o ano passado? Dois ou três? No meio da massa de milhares que você elegeu, não é? Então, esse senso da democracia direta parece um alívio para muita gente porque dizem, agora nós não vamos mais agir através desses deputados, senadores que se vendem e nos traem, nós vamos nós mesmos tomar as decisões. Mas acontece que se a decisão é tomada por uma inteligência coletiva, de fato, ninguém está interferindo nela. É somente, vamos dizer, um planejamento muito geral, é capaz de dirigir as discussões para um certo rum e, através, vamos dizer, da reprodução de certos discursos, de certos slogans, até de certos cacoetes mentais, você induzir uma multidão enorme a pensar, do jeito que você quer enxergar as conclusões que você quer, isso é muito fácil, muitíssimo fácil. Por exemplo, você pode dar a sua opinião em um debate na internet, mas o outro lado tem uma firma trabalhando nisso e ela produz 30.200 identidades falsas que dizem outra coisa. E fazem isso no tempo que você leva para escrever a sua mensagem e o tempo que o computador dele levou para se espalhar 32 mil. Então, isso quer dizer que esta aparente democratização é uma centralização formidável do poder. Então, você vê aqui a representação eletiva ela é também um poder intermediário. Ela não tem poder executivo, ela não toma decisões, mas ela pode vetar, discutir, impugnar, etc. Na medida em que você cria a democracia representativa, então, o último poder intermediário que é reconhecido oficialmente como existente, que é o legislativo é abolido. Hoje em dia, o legislativo não é mais necessário, porque a estrutura complexa da administração moderna se divide em milhões de centros decisórios de ordem puramente administrativa. Então, por exemplo, no Brasil, o aborto é proibido, mas tem uma agência governamental que ensina você a abortar. então você vai dizer que ela está indo contra as leis? Quanto tempo você levaria primeiro para descobrir todas as agências governamentais que estão favorecendo o aborto de uma maneira ou de outra? Além de todas as ONGs e de todas as militâncias, etc. é uma coisa inabarcável. Então, isso quer dizer, você não precisa mudar uma lei para você mudar os costumes e mudar os padrões de julgamento. Na verdade, em todo o país você tem recursos pelos quais o governante pode até mular a fiscalização do poder legislativo. E, justamente, a proposta da democracia direta ou democracia participativa ela vem de centros decisórios executivos que querem se livrar do poder legislativo e abolir a última instância intermediária porque as outras instâncias intermediárias ainda existem mas não estão incorporadas na estrutura do Estado. Você vira, por exemplo, que quando houve a Revolução Francesa eles convocaram o nome dos Estados Gerais. Os Estados Gerais eram um poder legislativo mas quem estava lá? Você tinha a representação da nobreza tem a representação do clero e a representação do povão. Nenhum dos três era um órgão oficial. Então, eram poderes intermediários que não faziam parte da estrutura do Estado mas que o Estado reconhecia. Hoje não há mais nenhuma instituição desse tipo. Você só tem o Estado. e existem outros poderes que já não são intermediários porque estão mesclados com o Estado como, por exemplo, essas grandes corporações os organismos internacionais etc. Então, não são poderes intermediários são poderes da mesma altura do Estado e às vezes superiores deles. São o supra-Estado. No Brasil praticamente todas as legislações que estão votadas no legislativo vêm pronta da ONU que todo mundo sabe. Então, já foi decidido em outra instância e o nosso legislativo está lá só para canibar. Então, você não pode dizer que a ONU não poderia intermediar como era o terceiro Estado ou como era o clero na Revolução Francesa. Então, o último poder intermediário que sobra é o legislativo e já está para acabar. Então, quer dizer que você terá de fato uma poeira de indivíduos soltos sem conexão orgânica e preferência sem família quer dizer sem conexão e ligação orgânica com a sua família portanto incapaz de associar-se aos parentes na defesa dos seus interesses é o indivíduo isolado que só tem uma instância a qual ele pode recorrer que é o Estado ou os parceiros do Estado. Então, isso é uma centralização e uma hierarquização de dimensões quase inimagináveis ainda com todo o aparato de computadores presença de informação etc. na mão do Estado e sobre o qual você não tem controle absolutamente nenhum e com meios técnicos de ação que estão infinitamente acima da capacidade de manejo do cidadão. Nós estamos conversando aqui e essa hora o cara do FBI pode dar 200 metros ouvindo tudo que nós falamos aqui mas eu não posso ouvir o que ele está falando. Nós não temos dinheiro para comprar esses equipamentos. então entramos naquela teoria do Carol Quigley quando as armas mas ele diz ele faz raciocínio com relação a armas mas eu vou ampliar para dizer quando os meios de ação são baratos eles estão na mão de todo mundo e isso favorece a democracia e a liberdade etc. Quando eles se tornam caros automaticamente hierarquizam. Ora por definição qualquer nova tecnologia é cara e o progresso da tecnologia cria novidades toda semana e essas novidades quanto tempo se passa entre o momento que o indivíduo inventa a tecnologia e o momento que ela se torna de acesso popular. Aqui temos um mouse todo mundo tem um mouse só que o mouse quando começou era de aplicação militar mas quanto tempo levou para que todo mundo tivesse um mouse daí? passa bem entre 30 anos nesse ínterim já estão inventando novas tecnologias que não são de acesso popular você nunca vai confundir esses dois elementos a invenção de uma tecnologia que é uma coisa e a invenção da segunda tecnologia que permite a produção em massa é outra completamente diferente existe muitos produtos fabulosos por os quais você não tem nenhuma tecnologia de produção em massa e às vezes até impossível então isso quer dizer que o progresso da tecnologia cria meios de domínio cada vez maiores impossíveis de democratizar em tempo hábil então isso quer dizer que a associação que a turma do Iluminium da revolução francesa fazia de progresso da ciência e democracia nós temos exatamente o contrário o que pode quando criar a democratização é a tecnologia da produção em massa mas necessariamente a tecnologia da produção vai a passo mais lento ela não acompanha a tecnologia propriamente dita então você sempre tem um intervalo de 20, 30, 40, 50 anos no qual só entidades muito poderosas dispõem daquela tecnologia você imagina por exemplo esta este macro computador que tem a agência de segurança nacional nos Estados Unidos que grampeia todos os telefones daí eu pergunto quando é que eu posso ter um desse nós nunca vamos ter isso é caro demais então a teoria do Quigley não vale só para as armas vale para todos os meios de ação todos os meios de ação são caros você vai ter um domínio tirânico queira ou não ainda que você esteja que do ponto de vista legal e constitucional você esteja numa democracia porque essa é outra ilusão sobretudo o pessoal que estuda o direito acredita que a evolução das leis é a evolução da sociedade digo não 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 então do ponto de vista do direito nós temos evidentemente cada vez mais direito mas o problema não é os direitos o problema são os meios meios de ação você consagrar uma coisa num direito não significa de maneira alguma uma farta distribuição dos meios de exercer aquele direito quer dizer a evolução jurídica não é a evolução da sociedade e se a palavra democracia a palavra liberdade a palavra república tem algum sentido ela não pode se referir somente ao universo das leis mas ao tecido real da vida social quer dizer as ações que as pessoas realmente podem desempenhar ou não podem portanto nós podemos dar como certo esse princípio o progresso da tecnologia vai a favor do controle centralizado do aumento do poder e portanto da eliminação da liberdade não das liberdades consagradas em lei evidentemente mas das liberdades realmente exercíveis então e isto quando chega neste ponto descrito aqui pelo James Terras dificilmente tem volta então esta é a situação eu não estou falando isso para deprimir ninguém porque na verdade é o seguinte eu me considero preparado para viver na pior ditadura que existe no mundo se disser assim olha você não pode fazer nada você não pode falar nada você tem que ficar quieto do seu campo bom eu sobrevivo eu tenho alguma prática de viver sobre ditadura não é ditadura muito minxa mas tivemos e depois baseado naquele exemplo eu estudei muita coisa e eu sei que quando você chega na situação de total impotência às vezes isto abre a sua mente para outras dimensões maiores da existência que você não tinha percebido ainda então também é o fato de que os regimes piores produzem pessoas melhores não há comparação entre o caráter médio do brasileiro hoje e no tempo da ditadura as pessoas eram muito melhores todos esses comunistas eram muito melhores na época eu não conhecia nenhum comunista ladrão eram todos honestíssimos e hoje estão todos ladrões então voltando aqui um pouco ao negócio da linguagem o que acontece é que o indivíduo não tem o domínio da língua geral e esse domínio só se aprende com a tradição literária cultural histórica mais ele tem o domínio de uma língua especializada essa língua especializada vai ser o substitutivo da sua inteligência e ele só vai conseguir raciocinar nos termos daquela língua especializada e onde quer que você use por coincidência um termo que também pertence a língua especializada dele ele vai achar que você está falando daquilo e vai raciocinar nos termos daquele aprendizado técnico-científico que ele teve resultado o senhor não vai entender nada e vai achar que está dominando o assunto porque ele conhece aquela parte especializada isso já aconteceu tantas vezes comigo quer dizer pessoas que são estudantes de química ou de biologia ou de física e que interpretam o que eu estou dizendo na linguagem da sua ciência em particular e evidentemente distorcem completamente o que eu estou dizendo porque eles não têm acesso à língua geral não são capazes de compreender a língua geral não tem cultura suficiente para isso então acontece coisas como esse rapaz que fez esse vídeo aprendendo física com o Olavo Carvalho onde eu estou lá falando vamos dizer de fraudes científicas que estão na origem da modernidade e eu cito lá a carta do Alexandre von Humboldt de 1810 1810 ele nasceu em 1764 ele devia ter uns 50 anos quando escreveu isso ele disse olha todos nós sabemos que não existe nenhuma prova da teoria heliocêntrica do Copernico e eu citei isso e daí o rapaz disse assim ele quer impugnar o heliocentrismo com base na carta de um cientista de 1810 quando não tinham descoberto isso e mais aquilo mais aquilo mais aquilo quer dizer a discussão era sobre o heliocentrismo o que eu estou dizendo é o seguinte uma teoria que não tinha provas foi imposta como verdade definitiva durante 3 séculos desde o tempo de Copernico nasceu em 1470 e pouco até o tempo do Humboldt nasceu em 1760 quer dizer durante 3 séculos aquele negócio é impingido para todo mundo e não tem prova nenhuma é disso que eu estou falando se essa teoria em si é verdadeira ou não eu falo mas eu nem discuti isto ela pode até ser verdadeira pode aparecer outras provas a favor contra mas as provas que apareceram depois não impugnam a história que se desenrolou durante 3 séculos né mas daí o Neguinho entra lá numa defesa entusiasmada do heliocentrismo agora pergunta pra mim o que que é verdadeiro heliocentrismo o heliocentrismo fala olha eu não tenho a menor ideia aceitamos o heliocentrismo porque todas as instituições são baseadas nisso os livros de idade são baseados nisso e a gente continua raciocinando nesses termos eu mesmo nunca pus esta questão vamos dizer nunca este problema em questão e falei não eu vou dedicar um tempo da minha vida pra descobrir se heliocentrismo ou geocentrismo é o que funciona eu nunca fiz isso e não vou ter tempo de fazer e não tenho sequer a qualificação pra fazer isso o que eu estou discutindo é o seguinte que a história das origens da ciência moderna é vamos dizer uma coleção de mentiras e falsificações absolutamente extraordinária isso é um problema histórico e não um problema de astronomia mas se o sujeito tem aquela formação especializada mas não é capaz de aprender uma discussão na língua geral ele vai puxar pra aquele ponto e vai achar que está sendo discutido é isto só que isto é uma falha de lógica chamada ignorar esse elenque que é a incapacidade do sujeito captar qual é o ponto em discussão ele muda a discussão e não percebe o que mudou ele acha que está por cima da carne seca isso acontece a toda hora é o mesmo problema que aconteceu com o tal do pirula quer dizer assim a pepsi está usando fetos humanos para a produção de adoçante a frase foi mais ou menos essa ele diz ah ah o cara não entende nada o feto é usado apenas na pesquisa não é incorporado no produto ele está achando que as pessoas estão espremendo o feto para colocar dentro das latinhas o que eu estou discutindo é a responsabilidade moral de uma firma que usa fetos humanos se o feto é usado durante a pesquisa e é incorporado no produto final é absolutamente indiferente porque o feto foi sacrificado de qualquer maneira sacrificado e usado esse que é o ponto então isso quer dizer que se você usou o feto na pesquisa mas depois ele não foi incorporado no produto final quer dizer que você não matou o garoto ele está lá vivindo assim olha o que é isso então eu até dei o exemplo qualquer elemento usado na preparação de um produto seja na fase de pesquisa seja na produção ele está usado no produto e para o produto e eu dei o exemplo assim até botei no youtube quando você vai fazer um filme você manda um fotógrafo tirar fotos de todos os locais de filmagem para ver quais são os mais adequados essas fotos não entram no filme elas não aparecem no filme isso não quer dizer que elas não façam parte da produção do filme toda e qualquer produto a produção de toda e qualquer produto se divide em fases é certo nas quais muitos elementos usados na pesquisa inicial não são incorporados no próprio produto mas foram usados no processo de produção e é isso o ponto da responsabilidade moral que eu estou discutindo agora da onde que ele eu criei a teoria de que eles botam fetos dentro das latinhas isso é a interpretação dele interpretação boba por que acontece isso o indivíduo é um alfabeto funcional ele não entende a língua geral agora se ele não entende a língua geral com tanto mais fervor ele se apegará à língua técnica da sua profissão que é muito mais fácil de dominar do que a língua geral porque toda e qualquer linguagem técnico-científica ela é feita de conceitos perfeitamente delimitados estáveis e sem ambiguidade então vamos dizer é como se fosse uma maquininha que você pensando bem qualquer imbecil pode manejar então isso quer dizer que o nível de inteligência requerido para o sujeito dominar uma língua técnica dessa é infinitamente menor do que o necessário para ele participar de uma discussão pública sobre um assunto responsável e acontece que no Brasil você já não tem essa uma educação que prepare as pessoas para uma maneira do idioma para a compreensão do idioma para participar de várias discussões de vários níveis vários planos sobre as suas diversas você não tem essa preparação exterior justamente da filosofia das ciências humanas o que aconteceu na filosofia das ciências humanas no Brasil é um desastre e algumas áreas técnicas se preservaram mesmo porque são mais fáceis de preservar então o resultado é que qualquer pessoa que tenha esta formação técnica ela sente uma segurança dentro do seu território e os outros territórios ela não compreende e isso no Brasil virou regra geral isso quer dizer que as pessoas que tem o melhor ensino universitário no Brasil que é nessas áreas que são buras esse que está acontecendo e o negócio de ignorar esse elenco se tornou endêmico e eu não estou eu estou descontando aqui qualquer desonestidade da parte dessas pessoas supondo que fossem totalmente honestas que estão sinceros ainda assim estão de uma burrice extraordinária que mostram que não estão capacitados para entrar nessa discussão mas quando entram entram com uma segurança tremenda se você for acrescentar a isso o fator do viés ideológico da identidade grupal ameaçada de preconceito daí vira uma confusão que não acaba mais aonde foi parar essa confusão aqui em que dimensão isso está e outro dia eu vi um documento publicado num site chamado a página vermelha que eu achei maravilhoso em que o Neguinho era um leitor que ele dizia o seguinte nós temos que tomar providência com esse Olavo Carvalho porque esse cara é perigoso ele está formando uma militância e a influência deletéria e nós temos que pensar seriamente isso mas não podemos ir fazendo as coisas assim a esmo nós temos que sentar e estudar o problema você vê que em 1964 a intelectualidade esquerdista toda parou durante 5 anos para examinar o problema que estava acontecendo antes de fazer um plano de ação eu sei disso porque tinha aquelas pessoas da revista Civilização Brasileira que foi o centro da discussão comunista na época das quais eu ainda conheço algumas que estão vivas ainda e tal o que se conclui daí primeiro o negro não é um jovem porque se ele conhece esse pessoal da civilização brasileira alguma convivência com eles ele teve então no mínimo é uma pessoa de idade adulta em segundo lugar ele está equiparando o surgimento de fenômenos como sei lá o Felipe Moura Brasil Gustavo Nogue para não falar de outros mais populares em volta que dão uma repercussão não muito exata mas valenta do nosso trabalho o indivíduo está equiparando isso ao golpe de 64 ou seja a nossa presença na sociedade fará com que essa elite esquerdista precise recolher e nos estudar durante cinco anos para depois fazer um plano de ação bom acontece o seguinte eu também estava lá em 64 eu vi isso aí e toda essa discussão interna da esquerda eu participei eu era novo ainda para dar meu palpite mas eu sabia que os caras estavam falando eu lia esse material com enorme interesse e aquilo naquele momento era a minha vida eu posso contar toda a história do debate esquerdista dos anos 60 de cor só que é o seguinte que aconteceu em 64 foi que os camaradas estavam no poder estavam no governo e o perderam completamente do dia para a noite então foi um desastre do tabu do bonde um desastre como nunca tinha acontecido na esquerda nacional nem no tempo da ditadura Vargas aconteceu uma coisa dessa e o indivíduo passado passado meio século ele sentir que a mera presença vamos dizer de um professor dando aula de um serco de aluno é um fenômeno da mesma proporção daquilo e digna do mesmo exame sério algo aconteceu na cabeça nacional porque se você pensar o seguinte nós aqui tomamos o poder nós estamos no governo não quem está no governo são eles nós temos algum meio de tomar o poder não nós temos algum plano de tomar o poder não não temos então no máximo nós somos aquilo que o Machado de Assis chamava ameaça de possibilidade de suspeitas de alguma coisa que talvez um dia né possa até acontecer mas a reação já é assim de temor e preocupação então é evidente que essas pessoas se tornaram incapazes de fazer um exame sério da situação política e da estrutura social coisa que os comunistas dos anos 60 não eram eles tinham uma visão muito clara de qual era o estado da sociedade brasileira qual era a estrutura social qual era a distribuição de força eles tinham essa visão e eles estavam confusos quanto a certos pontos para os quais não havia realmente um esclarecimento por exemplo uma questão muito importante na época era saber se a tal da burguesia nacional existe ou não porque a política tradicional do Partido Comunista era a política do fronte popular do Estado ou seja nós não nos batemos pelo comunismo mas nós nos batemos por criar uma situação democrática que nos favoreça e o comunismo vem depois isso era a política do Partido Comunista então daí aliança com outras forças políticas que não eram comunistas nem de longe mas que eram como eles diziam progressistas então eles acreditavam nesse sentido acreditavam que havia uma parcela da burguesia cujos interesses coincidiam com os do Partido Comunista porque era a burguesia nacional interessada portanto no desenvolvimento do país para distinguir da burguesia aliada dos poderes internacionais então havia a burguesia nacional e a burguesia nacional segundo entendia o Luiz Carlos Prestes e outros líderes do Partido era aliada natural dos comunistas na sua luta anti-imperialista acontece que quando veio o golpe de 64 surgiu a dúvida falou opa parece que a burguesia nacional não estava do nosso lado fomos surpreendidos a burguesia ficou todo lado e lá e nós ficamos isolados então para discutir isso eles foram rastrear até a história do tempo colonial se você lê o livro do Caio Prado Júnior A Revolução Brasileira ele foi rastrear a origem da burguesia brasileira até o tempo da colônia você vê que a discussão era séria eles estavam afim de entender mesmo o que estava acontecendo está certo? e naquele tempo você vê ser brasileiro todos nós sabemos que é uma condição existencial profundamente insatisfatória é um país onde as pessoas não se realizam é um país de gente frustrada é um país onde ninguém consegue fazer um plano de vida isso sempre foi assim em outras épocas vamos dizer para uma elite muito pequena não foi assim não necessariamente uma elite econômica se você for ver por exemplo no século XIX e na passada do século XIX ou XX muitos brasileiros de origem muito humilde tiveram vidas maravilhosamente realizadas se você pegar um tipo como Cruz e Sousa que sai do nada e vira um poeta nacional outros não conseguem outros ficam no buraco como o Leão Barreto embora se realize artisticamente não se realize humanamente é assim por dentro mas se você ler os livros do próprio Leão Barreto você vai ver que essa atmosfera de frustração de derrota era o sentimento nacional assim como nos Estados Unidos você tinha um sentimento de autorealização do self-made man eu posso eu faço o contexto no Brasil você tinha exatamente não posso não faço nem aconteço não é certo e esse sentimento é verdadeiro nós o experimentamos na vida de todos os dias e não é de hoje que o experimentamos então se aparece uma corrente política que promete renovar tudo virar tudo de cabeça para baixo criar novas perspectivas então muitas pessoas sérias empenhadas mesmo em tomar uma atitude existencial mais séria vão aderir a essa corrente e isso aconteceu com os comunistas entre os anos 30 e 60 então isso quer dizer que tinha muita gente boa que tentava equacionar o seu a sua situação existencial nos termos e no vocabulário comunista e até certo ponto conseguiu fazer isso então às vezes falsificando é claro então por exemplo homens de vamos dizer de classe média de ou filhos até da classe rica que descrevia a situação como se fossem proletários oprimidos isso acontece muito quer dizer aquela visão estereotipada a luta de classe ela fornece uma linguagem que até certo ponto na qual até certo ponto as pessoas podem expressar um drama existencial real ainda que forçando um pouco aqui e ali para adaptar a experiência real ao vocabulário ideológico mas alguma coisa sempre se salva visto aí quando você lê por exemplo o romance de Graciliano Ramos é o Graciliano Ramos é um homem de classe média que até subiu na vida de maneira relativamente precoce ele foi prefeito da sua cidade era um homem que tinha uma boa situação mas que se expressa na língua da luta de classe mas que percebe também toda a ambiguidade da sua situação de classe média quando você pega por exemplo o grande romance dele que para mim é São Bernardo São Bernardo é o conflito entre um senhor de terra que é um homem violento vulgar egoísta e a esposa dele que é uma professorinha portanto não é proletária é uma pessoa da classe média relativamente baixa mas é uma pessoa de cultura então o proprietário de terra ali aparece não como inimigo dos seus empregados mas como inimigo da intelectual que era a mulher dele então nesse sentido você via que o intelectual como um tipo marginalizado na sociedade que não você sabe que a situação do escritor do jornalista do Brasil sempre foi uma coisa precária então naturalmente ele se sentia aliado dos mais pobres tá certo e como tal ele expressava o seu drama na linguagem da luta de classes e da luta dos oprimidos até certo ponto até aquela época isso era muito autêntico era muito verdadeiro nas décadas seguintes isso se falsifica de maneira mais completa porque toda esta gente se torna a elite mandante né e continuam chorando como se fossem os coitadinhos então isso significa que a literatura de esquerda no Brasil acabou porque isto esta nova visão falseada na qual além de você dissolver o perfil das classes ainda entra outros elementos como gaysismo feminismo abortismo etc que só pertencem a luta proletária de maneira metafórica e quase inconcebível né até parece que são as mulheres proletárias que estão querendo abortar e não as estudantes de classe média e as mulheres ricas né então tudo isso se se confunde para fazer do imaginário esquerdista um conjunto simbólico eminentemente deslocado da situação real da sociedade então ele consegue se expressar ainda através de discursos políticos de propagandas mas não da arte a arte expressão artística ela depende de uma sinceridade profunda claro que a sinceridade artística não é a mesma coisa que a sinceridade pessoal nas relações humanas mas ela existe e ela é uma exigência fundamental da arte aquilo que dizia o Saúl Belo quer dizer os artistas escritores trabalham com impressões autênticas se eles vão pegar apenas um chavão político acabou a representação artística você pode criar vamos dizer um discurso de propaganda mas você não vai fazer um belo romance um belo poema acabou acabou então a literatura de esquerda no Brasil acabou eu acho que a sua última expressão mais ou menos legítima foi o romance do Ledo Ivo que chama A Morte do Brasil que é dos anos 80 mas o Ledo Ivo quando escreveu isso já era muito velho então ele é um homem da década de 60 ainda depois disso acabou aparece em outras por exemplo o pessoal menciona muito um conto do Rubem Fonseca que se chama O Cobrador que é o sujeito que se considera um cobrador da dívida social mas o Rubem Fonseca era um tremendo reacionário e a visão que ele tem da sociedade certamente não coincide com a da esquerda como essa é a imagem literária do Brasil então acabou então nós estamos vivendo em plena época do discurso totalmente deslocado da realidade a realidade da vida social da vida todos os dias ninguém está sendo capaz de expressar porque ela se tornou tão complexa e tão miserável ao mesmo tempo que não há como expressá-la só o que sobrou foram os estereótipos e a linguagem da propaganda política a favor ou contra não é isso então você vê também que quando o pessoal da direita fala quase sempre o discurso deles também é deslocado em relação à situação da sociedade por exemplo a famosa defesa da família eles estão defendendo a família como princípio mas o processo no qual estamos envolvidos não é a destruição da família como princípio é a destruição da sua família é a preservação da família deles então é isso que ninguém fala olha Lula e Lulinha é uma transmissão patriarcal é o poder de um que vai passando para o outro e vai ter o Neto Lula o Mini Lulinha e depois o Mini Micro Lulinha e assim por diante vai ter casamento gay ali de jeito nenhum o casamento gay acaba com o poder do patriarcado meu Deus do céu vai ter casamento gay na família dos outros então a defesa da família como princípio é fazer buraco na água é um discurso totalmente deslocado do que está acontecendo realmente agora por exemplo a mudança do panorama estético visual do Brasil nos últimos 40 ou 50 anos isso começou ainda no tempo dos militares ou seja a destruição da beleza do Brasil é curioso que os artistas deveriam ser sensíveis a isso mas você não tem um único testemunho disso aí você pode procurar poemas romances filmes ninguém mostra isso e isso é a nossa vida todos os dias meu Deus do céu você experimenta você pega uma foto de São Paulo nos anos 50 veja como era a cidade veja como está hoje as pessoas usam o termo favelização eu digo eu não sei a favela é mais bonita do que isso na favela ninguém vai fazer pichação não tem grafiteiro na favela fazer grafitar lá na cidade e assim por diante quer dizer os termos não descrevem exatamente o que está acontecendo e o discurso expressa sempre o problema que são parecidos com a realidade mas que não são a expressão direta da da experiência então nós estamos vivendo num estado de alienação total outro dia um rapaz botou uma mensagem lá no meu facebook dizendo que ele ficou na Austrália 35 dias e que ele voltou evidentemente daí que ele ficou horrorizado com o Brasil porque eu tive essa experiência várias vezes toda vez que eu viajava ficar um tempo fora e voltar ao Brasil eu ia entrar numa depressão desgraçada eu lembro por exemplo que eu tinha feito uma viagem aqui de Washington até aqui a Virginia eu estava procurando casa e tudo que eu vi era bonito daí cheguei lá eu tinha que fazer uma viagem São Paulo-Santos e estava tudo quebrado tudo devastado parecia que tinha caído uma bomba atômica e eu pensei como é que as pessoas conseguem viver nisto agora não era assim 50 anos atrás então algo mudou agora como é possível que a literatura o teatro as novelas de televisão não reflitam isso em nada porque elas estão preocupadas apenas em repassar estereótipos de propaganda então por exemplo o problema gay quando você vê a intensidade com que isso aparece na Globo você tem impressão que dos 200 milhões de brasileiros 199 milhões são gays e estão desesperados porque ninguém os deixa fazer o que eles querem fazer tá certo então ou então você tem impressão que o gaysismo que o homossexualismo é eminentemente um problema das classes baixas coitadinhas que estão oprimidas no entanto todo mundo sabe que se você tem muito voz gay na classe média alta então quer dizer o que eles estão tratando como problemas nacionais não são problemas nacionais são problemas de uma elite ou seja se você quer saber os problemas da novela da Globo são os problemas da equipe da Globo são os dramas resistenciais deles que passam como se fosse da nação agora você compare isto com o interesse que os romancistas ficcionistas das décadas de 20 30 40 tinham em conhecer o povo você compara por exemplo o conhecimento que o José Lins Borrego tinha da vida diária do povão pobre no Brasil ele sabia tudo o próprio Jorge Amado ele caiu no esterótipo mas ele sabia bastante coisa e muito do que tem na obra dele é descrição autêntica é a expressão autêntica da vida nacional e outros tantos e hoje se você por um momento você toca numa situação real você causa escândalo porque o imaginário das classes falantes e sobretudo da classe artística não está preparado para isso ele está preparado para expressar o seu drama os seus interesses os seus desejos vocês lembram aquela cena do filme Tropa de Elite em que eles estão na sala de aula e aquele estudante que é um soldado também ele diz o que vocês estão falando de narcotráfico são vocês que alimentam o narcotráfico vocês consomem a droga vocês tem o dinheiro e vão comprar a droga se não fosse vocês não existia isso isso é ou não é uma realidade isso é uma realidade então todo mundo se cobrava com a cena né então isso quer dizer que você expressar a realidade da vida no Brasil tornou proibido então é por isso que acabou a arte meu Deus do céu ela só acerta quando se engana como foi o caso do filme Tropa de Elite o cara cometeu um erro e tem uma cena real né também o cara que fez Cidade de Deus né o que que é o garoto está num meio urbano totalmente corrompido violento sob o domínio do banditismo e tal e aonde que ele vai encontrar abrigo ele volta pro interior onde só tem aquelas velhinhas rezando hã eu assisti falei mas esse é o filme mais reacionário que eu já assisti na minha vida né ele está dizendo o Brasil moderno é só corrupção e só o que resta de bom são as velhinhas que estão rezando lá no interior hã central do Brasil e o que aconteceu ninguém comentou que o sentido do filme era esse esse filme é uma apologia do velho Brasil cristão conservador né até rotineiro tá certo onde as pessoas tem segurança ninguém quer matar você né e eu não vi um comentário nesse sentido quer dizer um indivíduo real ele expressou uma realidade isso existe mesmo nós sabemos que as coisas estão assim se é que esse Brasil do interior ainda existe ele existia quando o cara fez o filme 20 anos atrás né hoje eu não sei como é que está talvez a rede de globo vai ter destruído tudo tá certo mas por exemplo o que que é esse ambiente da rede de globo o que que essas pessoas pensam hã como é que alguém faz para subir na vida dentro da rede de globo para quantas pessoas tem que dar pouco importante se você é homem ou mulher existe algum romance que trata disso existe algum filme que trata disso como não tem nenhum e no entanto isto é um fator que decide a nossa realidade e o nosso imaginário está totalmente deslocado disso o que que é a vida vamos dizer nas redações de jornais o que que é a vida dentro da militância política qual é a troca de favores quem come quem quanto dinheiro o sujeito leva você não tem uma obra de ficção que retrata isto meu Deus do céu então é claro que a mentalidade das pessoas é formada pelo imaginário social e o imaginário social é produzido pelos artistas no museu do céu como a arte foi toda instrumentalizada para servir a petir a sedubir essa coisa toda então agora só pode ser propaganda não pode ser mais expressão artística não você não pode mais ter o contato direto com a realidade e expressar como dizia o Salvello as impressões autênticas resultado você cria uma multidão de deformidades mentais né que não acaba mais e essas deformidades mentais elas podem ser úteis dentro de certos projetos políticos não que todos sejam uma militância organizada é claro que não mas por definição o idiota útil é idiota demais para saber que é útil então ele acredita piamente que ele está falando está expressando sua opinião livremente por que ele acha que sua opinião é livre? porque ele não é não tem capacidade de rastrear a origem das suas ideias então ele não sabe de onde vier ele acredita que é tudo aquilo saiu espontaneamente do seu coração não é isso? ao passo que um breve exame da origem das suas ideias já mostra que é muito difícil você ter uma opinião própria né você sempre está jogando com elementos que estão em circulação na sociedade e qual é a sua possibilidade de livre escolha para o cidadão comum é quase nula porque além das alternativas que são oferecidas diariamente pela mídia pelo meio universitário ele não conhece outras então ele vai seguir essa que é o que tem e vai achar que aquilo é a expressão mais pura da sua liberdade individual então esta é a situação na qual nós estamos vivendo eu vejo que esse curso aqui ele já produziu muitas pessoas já despertou muitos talentos que estão aí hoje atuando falando ensinando e eu espero que isso tenha efeito na produção literária que é um tempo ainda falta muito eu embora tenha alguns alunos que escrevem muito bem então tem o programa de expressão linguística ainda é um drama para muita gente não dominam a língua as vezes me mandam aqui me mandam os poemas o poema está bem feito só que chega no meio tendo um tremendo erro de gramática que estraga tudo eu comparo assim você pegou uma mulher bonita mas faltam os dentes da frente quando ela ri e isso então quer dizer ainda tem um longo caminho a ser percorrido mas vocês não se desencorajam não quer dizer por pior que eles terem a situação é justamente quando a situação é pior é que você tem mais que levantar a cabeça e seguir em frente e fazer o que tem de ser feito se você quer afundar o país se afunda nós não vamos afundar nós vamos levantar pelo menos onde nós estamos não vai cair aqui não vai cair pensa assim onde é o Brasil? o Brasil é aqui onde eu estou eu é que eu represento e eu vou fazer o melhor possível e os outros se querem fazer para o carinho e continue fazendo então vamos fazer um intervalinho daqui a gente volta que bem e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Ah, tem mais perguntas aqui do que eu vou poder responder, eu tento responder algumas no meio impossível. Jefferson Bombachim pergunta, Iniciei o curso, eu estudo a gramática e metódica do Napoleão de Almeida, que tenho tentado decorar sonetes de camão e sonetes de bocá, sonetes de bocá e estão para chegar. Além de ler a história de literatura do Carpó, que o senhor já indicou, eu creio que outras duas obras importantes foram com o começo da reeducação, seria a história da inteligência brasileira do Wilson Martins, os ensaios reunidos também do Carpó. A história da inteligência do Wilson Martins, não. Porque é o seguinte, o que ele tenta fazer ali é retratar ano por ano todo o movimento editorial e, por assim dizer, o movimento das ideias, entre aspas, no Brasil. De modo que, para isso, ele leu todos os livros ruins que foram publicados no Brasil. Quer dizer, é uma coleção de insignificâncias, assim, absolutamente esmagadora. Eu não sei como ele conseguiu ler tudo aquilo. São parnas e parnas e parnas sobre ideias esquisitas, opiniões idiotas e coisas que é melhor esquecer. Então, isso quer dizer, esse é um livro importantíssimo para documentar a história, mas ele não tem poder educativo. Ele é um livro, vamos dizer, para quem quer estudar, não para quem quer se desenvolver literariamente, mas para quem quer conhecer a sociedade brasileira, na toda a extensão da sua miséria intelectual. O que não é o caso, não vai ter um efeito muito estimulante sobre a sua cabeça. Então, mais importante do que isso, seria você ler, vamos dizer, os grandes críticos literários dos anos 40, 50, como Álvaro Lins, Augusto Maier, tem, inclusive, críticos portugueses que moram lá no Brasil, como Adolfo Casal de Monteiro, Fidelente Figueiredo e assim por diante. Esses são importantes para a sua formação. A história da inteligência do Luiz Martins, não. Esse é um livro de pesquisa e não tem finalidade pedagógica, tem finalidade documental. É uma excelente obra, claro, não estou criticando. Só estou dizendo que não é um livro para a sua formação. E ele continua aqui, muito interessante essa mensagem. Eu tenho 19 anos e vejo que minhas dificuldades com o idioma são muito mais profundas e básicas. É que, portanto, talvez não devesse começar pelas obras citadas. Não, deve começar por essas obras, sim. Agora, o negócio de você vencer as dificuldades com o idioma, no fundo, no fundo, só tem um jeito. Quer dizer, você escrever as coisas e dar para alguém que tenha mais capacidade e tenha um senso crítico para corrigir você. Eu não vejo outra maneira. Se você não é capaz de saltar isso sozinho, você precisa de alguma ajuda, uma pessoa mais experiente e que saiba escrever. Eu tive muita sorte no começo da minha vida jornalística por ter um editor chamado Ciro Franco de Andrade, que não só corrigia as nossas matérias, como nos humilhava quando nós escrevíamos coisas que soavam mal, eram absurdas. Ele tinha um mural na redação e quando chegavam aquelas joias da imbecilidade jornalística, ele não só as corrigia, mas ele as grudava no mural para a humilhação dos culpados. Eu tive várias coisas penduradas no mural e hoje sou muito grato ao Ciro, que é uma pessoa que nunca mais ouvi, por ser capaz de ouvir aquilo que eu não ouvia. Quer dizer, ele pegava dissonâncias que escapavam ao espectro do meu ouvido. Quer dizer, não só eros de lógico, eros de informação, mas coisas que não pegam bem. Quer dizer, o principal é o ouvido. Aliás, tem uma outra pergunta aqui, de qual é a importância da música para a formação. Quem é que pergunta é isso? Aqui, o Léo Amaral. Qual é o papel da música na formação do imaginário? Ela serve para desenvolver as emoções. O que a música pega, sobretudo, é o senso do tempo e o senso da ação humana. Quer dizer, a música é o enorme estimulante da ação. É quase impossível você ouvir uma música e você não ser impelido numa certa direção. A música, ao contrário das outras artes, ela exerce uma influência imediata sobre você. Por isso mesmo que ela sempre foi usada como estimulante ou do trabalho, ou das artes militares, ou de encontros sociais. Quer dizer, você tem vários tipos de música que favorecem determinadas atividades, porque colocam a pessoa no ritmo e na temporalidade daquelas atividades. As marchas militares são uma coisa mais característica. quer dizer, elas já foram feitas para colocar o indivíduo numa espécie de harmonia temporal com os seus companheiros. Do mesmo modo, as músicas que se destinam à dança, você experimenta, pega uma moça e começa a dançar com ela sem música para você ver o que acontece. Você tem que ser guiado pela música. Então, é por isso que, no simbolismo das artes liberais, a música era associada ao planeta Marte, que é um planeta de voz de comando. E acho isso um simbolismo muito certo. Também, hoje você tem uma série de estudos que mostram que através da música você pode desenvolver a inteligência humana ou curar certos distúrbios. Aqui nos Estados Unidos é uma multidão de coisas que tem. E você vê que essas coisas funcionam mesmo. Tem música que toca e o QI do sujeito aumenta. Isso aí, por exemplo, a música de Mozart, eu não sou um grande apreciador de Mozart, mas ele tem esse dom feito ouro e o Mozart, o QI dele aumenta um pouquinho. Dura uns 10 minutos, mas funciona. Mas você ouve sempre, vai lhe fazer bem. Minha mulher fugiu. Alguém poderia pegar uma garrafa de café para mim, por favor? Ela fica com o gerente de café aqui. Pronto, obrigado. Então, a música serve eminentemente para isso. Quer dizer, a música é uma arte do comando e é uma arte do autocomando. Comando de si próprio também. Está certo? E, vamos dizer, a importância da música na linguagem é uma coisa terrível, porque 80% da arte de escrever é ouvido. É você saber como é que os outros vão ouvir o que você está dizendo. E se a maneira como eles vão ouvir é aquela pela qual você imaginou ouvir. Por quê? Quando você monta as suas frases na sua cabeça, você acrescenta a elas domos musicais que elas por si mesmas não têm. Você as associa. Não só musicais, mas, por exemplo, se você conhece certos lugares para você tiver uma importância afetiva em certa época da sua vida, então basta dizer o nome desse lugar e para você aquilo já evoca imediatamente. Você saber quais dessas palavras têm uma eficácia social e quais são subjetivas apenas suas é uma coisa importantíssima. Não é isso? Então, se você está falando em lugares de uma cidade, conforme a idade da pessoa que você está falando, ela vai saber do que você está falando ou não. A emoção é transmitida imediatamente ou não. E a grande dificuldade quando você é muito jovem é justamente que o seu repertório de imagens é muito pessoal e ainda não abarca a experiência coletiva. Isso aí só o tempo resolve. Isso é agravado no Brasil de hoje pelo fato de que as artes já não expressam a experiência comum, a experiência real das pessoas. Então, você não tem muito onde se apoiar para isso. Quer dizer, os escritores dessa geração vão ter que ter muito mais trabalho do que os das gerações anteriores porque você não tem esse suporte do imaginário coletivo ao qual você possa apelar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você ler Jorge Bernanot, não os romances, mas os livros de polêmica dele, que são livros de uma eloquência assim, arrasadora, você vê que eles funcionam na França porque ele está falando de coisas e usa palavras que estão presentes no coração das pessoas. Eles tiveram uma experiência em comum, por exemplo, a experiência da guerra. Quando ele escreve ali no livro Le Grand Cimetière sur la Lune, o grande cemitério sobre a lua, em que há uma polêmica contra o governo espanhol fascista. mas ele está se referindo a coisas que são de experiência comum dos franceses de uma certa idade. E ele sabe muito bem evocar isso aí e fazer com que eles se sintam todos juntos. Quando ele fala nós todos vamos comparecer juntos dentro do trono de Deus, ele está falando de uma geração. e ele sabe despertar isso aí. Ou seja, ele conhecia muito a sociedade francesa, a sensibilidade dos franceses e sabia apertar a tecla certa. No Brasil de hoje isso é muito difícil porque o imaginário social está totalmente fragmentado e não está condignamente representado na literatura. Então você vai ter que de certo modo pegar a sua experiência pessoal, conferir se outra pessoa tem a mesma experiência que está entendendo e aos poucos você ir construindo o seu próprio simbolismo. Ou seja, escrever bem na atual situação brasileira é muito difícil. A dificuldade que eu tenho para fazer isso você não imagina. então ou eu tento pegar o máximo possível da experiência atual quer dizer de jovem que tem entre 20 e 30 anos e criar um elo entre eles e a língua portuguesa do tempo em que existia a língua portuguesa na literatura brasileira. É difícil fazer essas coisas. Tudo tem que ser estudado, contado, pesado, medido. Portanto a sua dificuldade não é uma dificuldade pessoal é uma dificuldade da sua geração. Eu digo tem muita gente escrevendo mal mas no Brasil de hoje está difícil escrever bem porque você não pode escrever bem num deserto. A língua do escritor ela ela puxa os seus recursos da língua geral e mas não da língua geral assim em estado bruto ali quando a pessoa está falando na rua não ela já tem que estar um pouco trabalhada pelos outros escritores senão você tem que fazer praticamente uma mágica é a mesma coisa que você criar uma expressão verbal numa sociedade não alfabetizada se vai sair tem um cachorro cuidado com o cachorro peraí pode falar fala no telefone tem uma moça aqui se ela vai sair o cachorro vai comê-la ela está saindo para falar no telefone não tem problema pode falar aí mesmo é melhor do que acontecer uma tragédia o cachorro está ficando velho o cachorro velho fica ranheta ele no começo era bonzinho agora não agora ele não gosta mais de pessoa estranha e bom então se você pegar uma sociedade iletrada você não vai poder criar uma literatura ali sozinho não é isso então é uma sociedade sem língua uma sociedade que não consegue se expressar não consegue desviar a sua experiência então de certo modo para aparecer um escritor que faça isso ele está está como fazendo uma obra civilizatória ele está criando o imaginário coletivo isso é difícil alguém vai vencer isso aí mas dia menos dia alguém vencerá aparecerá o grande romacista o grande poeta o grande dramatur o teatro é uma boa maneira de você começar a trabalhar isso porque no teatro você vai ter que usar a linguagem cotidiana e você naturalmente vai dar a ela um valor simbólico pelo simples fato de ela estar em uma peça de teatro isso não tem uma solução pronta para o seu problema mas você continua se esforçando e sabendo que essa sua dificuldade não é incapacidade pessoal não você está tentando vencer uma barreira aqui aí num momento eu digo bom eu tenho consciência que eu venci essa barreira mas eu não venci no domínio do romance do teatro da ficção eu consegui fazer ensaio e artigos aí eu sei fazer e levei muito tempo para conseguir o tom de voz o vocabulário só para estas finalidades que nesses domínios são mais fáceis do que no romance ou na poesia então vocês ainda vão ter muito trabalho pela frente Douglas pergunta alguma coisa sobre a filosofia ecológica de Fetzer eu não a conheço não estudei não li nada não posso dar palpite a algum Lívia Oliveira diz o senhor comentou na aula passada a obra Geopsique já esgotada de Ville Halper como sendo a má tradução do original para o português não seria interessante que obras como esta pudessem ser relançadas pela vida editorial assim como as importantes obras de Anthony Sutton absolutamente isto é urgência urgentíssima a do Ville Halper menos que a do Sutton só do Sutton não é questão de de primeira necessidade porque o Brasil está na UTI em matéria de informação ninguém sabe coisíssima nenhuma sobretudo sobre esta fase da história o senhor que fez aqueles estudos sobre a economia soviética que mostrou sim a economia soviética era era puro capitalismo americano era puro capitalismo americano não fazia aquilo andar até hoje você tem historiadores historiadores bons que ignoram esses estudos existe é um erro terrível eu já estava lendo agora esqueci o nome do capo é um bom historiador soviético mas ele coloca ali não os americanos ofereceram uma ajuda em Stalin recusou etc isso não é verdade está lá no Anthony Sutton está todos toda entrada e saída de dinheiro saída dos Estados Unidos e a entrada na União Soviética é vamos ver aqui aqui Daniel Guilherme tem interesse em cursar introdução a filosofia Luiz Ladella que foi ministrar a imagem não estou ao contrário já dei este curso o que você pode fazer é comprar a gravação isso aí está havendo um exterminador do futuro trocando o ano passado pelo ano que vem aqui João Marra Senhor ele me manda um poema eu vou ler o poema com cuidado e comento mas na hora assim não dá bom eu acho que hoje não vai dar tempo para responder mais nada depois da música duas pessoas perguntam só mais um o Bruno Rezende perguntou será de religiões que acham que o mundo pode ser perfeito aqui mesmo que buscam felicidade absoluta e conhecimento pleno aqui na terra como o budismo de Nichiren bom esse negócio da terra é um problema sério porque você vê que na Bíblia é Deus não diz que a sua alma vai subsistir em estado celeste e etéreo eternamente é o contrário ele vai te dar um corpo e diz ali farei novo céu e nova terra está certo isso quer dizer o seguinte a vida eterna é de certo modo material não sabemos como e não sabemos que terra é essa se ele vai fazer uma outra terra ou se vai renovar essa nós não sabemos está certo eu acho que especular isso não vai adiantar nada porém esse simbolismo da nova terra confunde muita gente na seguinte base tem uma frase espinosa que diz em latim sentimos exprimurquenos eternos nós sentimos e experimentamos que somos eternos e de fato somos nós temos a imortalidade da alma está certo acontece que este sentimento de eternidade já está presente nessa vida o que faz as pessoas terem a impressão de que não vão morrer nunca e torna difícil para qualquer um imaginar a sua própria morte porque se tem que imaginar a própria morte ele vai tentar imaginar como extinção mas essa extinção não existe então a dificuldade de imaginar a morte a qual dificuldade vem da própria consciência de imortalidade que foi o tema do curso meu é uma foto vamos dizer de inumeráveis confusões eu acho que só uma contínua meditação sobre a morte e o paraíso a morte certo seria morte e transfiguração pode resolver isso eu tenho a impressão que a marcha fúnebre do Wagner na obra Svigfried é de uma grande ajuda para isso porque ele ele teve uma certa visão da transfiguração após a morte a marcha fúnebre segue o 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 você tem o impacto da morte em seguida você tem a ascensão da alma e depois você tem um retorno à terra onde é o inteiro a sermão do sepultamento e as pessoas indo embora depois do sepultamento então algo dessa dessa transfiguração ele pegou ali existe uma peça poema sinfona Richard Strauss morte e transfiguração mas onde ele quis fazer isso mas Wagner já tinha feito mil vezes melhor está certo então imaginar essa essa transfiguração essa presença humana após a morte está certo diante dos anjos dos demônios de Deus e tal eu acho que isso é um exercício muito bom os quadros daquela menina Akiane ajudam os relatos de experiência de pessoas que tiveram clinicamente ajudam está certo e saber se nós vamos ficar nesta terra ou vamos para uma outra não somos nós que vamos decidir isso está certo agora eu sei o seguinte que nesta terra com este corpo aqui nós vamos ficar vai haver uma transfiguração vai haver mutação para nós é absolutamente indescritível e tem vários recursos imaginários que você pode usar que não são filosoficamente ou teologicamente exatos mas que podem ajudar por exemplo uma delas seria um recurso que eu uso muito é você imaginar que todo este nosso universo conhecido até onde a astronomia alcança é apenas um átomo na materialidade da outra vida então a diferença seria de tamanho descomunal não é necessariamente assim mas é um recurso imaginário que ajuda eu acho que imaginar a morte a transfiguração o paraíso o inferno é muito importante o livro do Monsenhor de Seguir sobre o inferno não é uma teoria não é um livro de teologia são pessoas mortas do inferno que falam com ele ajuda muito na internet tem vários vários relatos também no Youtube pessoas que sofreram acidentes tiveram clinicamente mortas tiveram visões do inferno do paraíso tiveram a visão de ser atraídos pelos diabos e de socorro e na direção contrária tem uma variedade para cada pessoa existe uma variedade enorme de experiências mas eu acho pensar nisso imaginar isso faz parte do realismo porque algum dia nós vamos morrer mesmo tá bom então até a semana que vem muito obrigado e aí Obrigado.